Fala galera, mais um dia, mais um slide maluco, esse aqui foi criado pelo James Mothers lá nos Estados Unidos, já tem mais de 10 anos que ele criou esse slide, que é um slide de metal, bonitão, até pra usar né, dá pra usar no dia a dia cara, olha que bacana, e ele tem justamente essa facilidade, porque ele não trava seu dedo, você pode usar até mais de um slide em vários dedos que dá a possibilidade de brincar, até tem nessa foto aqui, você pode fazer sons muito diferentes com ele, super resistente, pesadão, ele vem com esse acolchoamento aqui pra você ajustar no seu dedo, então eu particularmente acrescentei dois aqui, um pequenininho, um grande, pra poder ficar nesse meu dedo aqui, aí ficou ótimo, não precisava de mais, ficou muito bom, tá super firme, super legal, e vamos ver o som né, porque no final das contas, pô, o que importa é o som do slide, aqui no meu violão é o som de cola de aço, aquele som bem metálico hein, e o legal é que ele te dá mais lipidão, liberdade pra dedilhar e ainda assim fazer o slidezinho, muito legal, super criativo, super resistente, ele é parrudo né, olha aqui, o negócio é parrudão, eu acho que sinceramente vai durar pelo menos uns 150 anos, o site do James, olha que figuraça, é peacelandmusic.com, ou seja, terra da paz, música.com, aí eu ganho o prêmio em 2005 na NEM, tem as explicações, o tamanho, os materiais, esse aqui, que eu usei, é de latão de brass, original killer brass, mas tem também de aço inox, tem de vários produtos, metal e vidro, olha que bacana, tem de todos os gostos, muito criativo, muito legal, bastante gente já testou e já aprovou o peaceland ring, guitar ring, muito bacana, gostei, o som é legal, super fácil de usar, recomendo galera.